Olá a todos novamente, nossa terceira videoaula hoje, nosso terceiro conteúdo em termos de aula e vocês já devem ter feito uma leitura de um certo volume de conteúdos, já participaram de um conjunto de atividades, certo? Então na verdade esta videoaula é um momento que podemos nos reconectar, mas de certa forma com um pouco de tristeza porque representa talvez a nossa última conexão por vídeo, mas vocês vão ter aí os conteúdos das aulas e vão poder me assistir sempre que quiser, certo? Muito bem, nós já discutimos um pouco conceitualmente a administração estratégica e as perspectivas teóricas que compõem o campo da administração estratégica. Na segunda videoaula nós trabalhamos um pouco do processo de administração estratégica, etapas e os elementos caracterizadores de cada etapa dentro de um ciclo contínuo de transformação e reformulação da administração estratégica no contexto das organizações. Esta terceira videoaula discute a questão da vantagem competitiva nas organizações, certo? Muito bem, vocês devem estar se perguntando assim, será que existe concorrência e competitividade no contexto das instituições públicas? Será que gestores públicos pensam em termos de concorrência e competição entre as instituições, entre as secretarias, setores, departamentos, entre órgãos municipais, estaduais ou federais? Bem, nós temos que pensar o seguinte, nos dias de hoje as organizações públicas, municipais, estaduais e federais, elas têm buscado cada vez mais a atração de recursos privados, certo? E normalmente a atração e obtenção desses recursos privados, que seria a instalação de indústrias, empresas, desenvolvimento econômico, comercial, de produtos e serviços nos contextos municipais, estaduais ou federais, ela se dá mediante a comprovação da necessidade e de um posicionamento estratégico das instituições públicas que vão permitir maior visibilidade no mercado, certo? Então, desse modo, nós podemos pensar que existe competitividade e concorrência no contexto das organizações públicas porque há a necessidade de destaque, de se criar diferenciais, de apresentar esses diferenciais ao mercado e, diante da apresentação desses diferenciais, criar determinadas vantagens que vão torná-las mais competitivas, certo? Diante disso, nós podemos traduzir o fato de que todas as organizações públicas ou privadas, elas acabam pensando estrategicamente no sentido de obter maior eficiência, eficácia e efetividade das suas atividades e dos seus processos organizacionais, certo? E aí, a maior eficiência, eficácia e efetividade nos processos e atividades das organizações, eles tendem a gerar diferenciais competitivos, que são recursos tangíveis ou intangíveis que vão permitir que essas organizações sejam superioras em relação àquelas outras com as quais elas convivem no mercado, no contexto social, no contexto político, econômico, ambiental, onde elas atuam, certo? Diante da obtenção de determinados diferenciais competitivos, as organizações acabam criando um conjunto de vantagens competitivas, né? E aí, o propósito central desta videoaula é discutir perspectivas que permitem entender o processo de criação, construção e utilização ou aplicação de vantagens competitivas no contexto das organizações públicas e privadas, garantindo que as vantagens competitivas tornem-se sustentáveis, né? Então, garantindo que elas tenham uma permanência contínua no contexto da organização que garanta a sua superioridade em relação às demais instituições desse setor, certo? Agora, para isto, nós vamos ver que existem um conjunto de autores que se dedicaram à discussão e reflexão em torno do processo de criação e manutenção da vantagem competitiva no contexto das organizações. Existem autores e por que eu disse que existem vários autores? Porque, normalmente, cada um deles pensa o processo de vantagem competitiva de uma forma diferente, né? E aí, o primeiro deles e talvez um dos mais relevantes da área de administração é o Porter, né? Que, em 1986, publicou um estudo que se tornou um clássico na área de administração estratégica. E, por meio do estudo do Porter, que é análise estrutural da indústria, onde o autor apresenta cinco forças competitivas que regem o comportamento das organizações e a dinâmica no contexto das organizações atreladas ao seu ambiente organizacional. E estas forças são essenciais na concepção do autor para entender como se dá o processo de criação da vantagem competitiva no contexto das organizações. Bem, essencialmente, embora existam na proposta do autor cinco forças que conduzem à atuação das organizações no mercado, elas estão atreladas a três atores sociais, né? Que são concorrentes, consumidores e fornecedores. E, no caso dos concorrentes, né? Três das forças estão atreladas ao nível dos atores sociais concorrentes. E aí, talvez, o porquê do autor discutir que, na concepção dele, a vantagem competitiva no contexto das organizações acaba sendo obtida a partir do ambiente externo da organização. E aí o autor, ele concebe a sua teoria por acreditar que, internamente, as organizações, elas são homogêneas, né? Todas elas são iguais em termos de recursos internos. Então, recursos humanos, físicos, tecnológicos, financeiros e recursos organizacionais não são, na concepção de Porter, a partir da teoria dele, capazes de distinguir as organizações, de permitir que elas obtenham determinadas vantagens e diferenciais competitivos. Então, ele atrela isso às forças do ambiente externo, que, segundo ele, são diferentes para cada organização e diferenciam também da forma como as organizações percebem a interação com essas forças e a influência das forças no contexto interno das organizações. Certo? A segunda teoria que busca explicar a questão da vantagem competitiva e da vantagem competitiva sustentável no contexto das organizações é a perspectiva teórica da abordagem baseada em recursos que foi apresentada por Barney em 1991, em um dos seus primeiros estudos. E Barney, daí, ele, distintamente do Porter, ele disse assim, olha, muito bem, a indústria é interessante, é importante, existe um contexto externo da organização que é capaz de influenciar as suas atividades estratégicas, mas é internamente que as organizações são capazes de criar tais diferenciais competitivos. E aí, na percepção do autor, são essenciais não mais as forças do ambiente externo, macro e micro ambientes, interferindo na organização, mas as forças e fatores do ambiente interno, como recursos físicos, recursos humanos, recursos organizacionais e recursos financeiros. São estes quatro recursos que são capazes de criar um diferencial competitivo entre as organizações, ou seja, as organizações detentoras destes recursos é que são capazes, dentro de um processo de administração estratégica, criar habilidades e competências que as diferenciem das demais organizações. E aí, segundo o autor, a capacidade da organização em criar os diferenciais, torná-los valiosos e raros diante do contexto das outras organizações, e manter estes recursos ou diferenciais em um período longo é que determina o quanto essas organizações vão ser vantajosas, ou seja, qual é o tamanho da vantagem competitiva e o propósito da sua sustentabilidade diante das outras organizações de mercado. A terceira perspectiva teórica que explica o contexto da vantagem competitiva sustentável nas organizações é a abordagem relacional. A abordagem relacional surgiu já em 1998, com os primeiros estudos de Dyer Single, que propuseram a ideia de que, muito bem, existem questões internas que são capazes de diferenciar as organizações, e existem questões externas que também são capazes de tornar as organizações diferenciadas em termos de competitividade. Mas que o fator central que determina a capacidade da organização em criar e sustentar vantagens em relação às outras está ligado à capacidade da organização em fazer uma leitura do seu ambiente externo, do seu mercado de atuação, usar os recursos internos disponíveis para promover relacionamentos, redes interorganizacionais, se juntar a outras organizações e assim estabelecer conexões que sejam capazes de levar as organizações a um potencial competitivo superior. Então, a ideia dos autores Barney e Dyer Single, que discutiram a abordagem baseada em recursos e a abordagem relacional, é que, na verdade, as organizações internamente, elas não são homogêneas, como pensou o Porter, elas são heterogêneas. E aí, o que favorece na concepção deles é como as organizações são capazes de utilizar aquilo que está disponível internamente, dentro de um processo de eficiência, eficácia e efetividade e construir diferenciais competitivos que venham a se tornar sustentáveis, garantindo assim a sobrevivência da organização no mercado. Só que a brincadeira não terminou por aí, aí surgiu uma dupla, Kim e O, já em 2004, publicaram um estudo dizendo assim, olha, é muito bonito, fatores externos influenciam, fatores internos influenciam, relacionamentos interorganizacionais são determinantes, mas o que, de alguma forma, determina o potencial de criação de vantagem competitiva das organizações é a capacidade de reunir todos esses fatores de forma integrada e, em conjunto, as organizações criarem as vantagens competitivas no mercado. E aí, a capacidade de criar valor e tornar esses recursos internos, externos, mediante os relacionamentos interorganizacionais, algo raro dentro da organização é que vai garantir uma sustentabilidade da vantagem no longo prazo e garantir assim a sobrevivência dessas organizações no mercado. Então, muito obrigado a todos, foi um prazer tê-los mais uma vez e continuamos nos vendo nas atividades e interações via Mudo. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto